Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a Quixadá, terra dos monólitos. Hoje eu estou aqui para mostrar a vocês o Chalé da Pedra. Esse é um prédio tombado pelo município, que dentro dele tem uma memória de interesse para todo o Brasil. Lá funciona um memorial da escritura das mais famosas do Brasil, Raquel de Queiroz. Esse é o prédio, o Centro Cultural Raquel de Queiroz. E lá em cima no Chalé você pode ver algumas obras, algumas fotografias, algum documento histórico. Não sei se colocaram isso aí, é use máscara, certo? O pessoal aí que colocaram, não sei, não vou entrar nesse assunto aí sobre... não, certo? Que é a obra de autoria do escritor Murilo de Satoledo, que nasceu em Fortaleza em 1910 e veio a falecer em 2003, no Rio de Janeiro. Homenagem do povo queixadaense, a sua mais ilustre filha, idealizadores, Cléber Viriato Ribeiro, meu amigo, o Leidson Martins, o Idário Matos, de 2012. E aqui é escrito em braile, para vocês verem, tentar colocar aqui, aí ó, escrito em braile, a mesma coisa. Uma estátua em bronze, certo? Está faltando o óculos dela, mas está sendo providenciada. É porque, sabe como é no Brasil, né? Vandalismo... Muito linda essa imagem, essa estátua, muito bonita. Não sei quem colocou isso aí, não sei por que colocou, certo? Mas eu estou registrando aqui esse memorial, que é muito bonito, o Chalé da Pedra. É algo muito bonito, que merece uma visitação, certo? Tem história do município, tem cultura, tem informação, tem entretenimento. Muito lindo. Já está fechado lá em cima, eu não vou entrar hoje, porque está fechado. Mas vou falar com a pessoa que trabalha aí, os responsáveis, conseguir autorização para entrar, fazer uma filmagem lá dentro, para vocês conhecerem por dentro o famoso Chalé da Pedra. Essa era uma casa, se não me engano, era um médico ou um dentista, que morava aqui. Isso aqui era um sítio, havia uma lagoa nas proximidades, e aí ele morava nessa casa aí. Depois eu vou, quando eu fazer o vídeo por dentro desse Chalé, aí eu falo para vocês os dados, quem fez, o ano, a época, tudo direitinho para vocês, as informações mais precisas. Nesse momento aqui é só para mostrar para vocês esse patrimônio histórico e cultural de Quixadá. uma das belezas de Quixadá, terra dos monólitos. Ok, pessoal? Então aí um forte abraço e até mais, a gente se vê. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!